O programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré, comigo, o Padre Cássio, missionário da comunidade, missionário da Providência Santíssima, que trabalha aqui na Arquidiocese de Belém. E hoje, no nosso programa, nós temos a alegria de acolher mais um missionário que vai falar da sua vida consagrada, do seu trabalho. Tudo bem, Padre? Tudo bem. Seja bem-vindo. Ao nosso programa Vida Consagrada. Então, para as pessoas conhecerem, quem é o Padre que está aqui? Ninguém conhece ele, mas tudo bem, né? Mas quem é o Padre que está conosco aqui? Pois é, meu nome é Padre Luiz Moscone. Nasci na Itália, mas é mais o tempo que estou aqui no Brasil, do que na Itália. O senhor nasceu em que lugar da Itália? Eu nasci no norte da Itália, perto de Milão, mais ou menos. Certo. Tem mais irmãos, mais irmãs? Sim. E éramos cinco, dois já falecidos e estamos agora eu, minha irmã e meu irmão. moram tudo na Itália ainda, seus irmãos. Na Itália. Sim, sim, sim. Hotel, restaurante e outras coisas. Então, eu me lembro que apareciam de vez em quando lá na casa dos meus pais, para tomar refeição, né? Grupos de militares alemães, nazistas, né? E outras vezes também apareciam aí para comer guerrilheiros italianos. Então, meus pais sempre viviam assustados, né? Porque quem vai vir, se por acaso fosse se encontrar por aí, a guerra era a morte e tudo isso, né? Só um detalhe, eu me lembro, eu era pequenino, né? Minha irmã tinha mais de dois anos, e era lá um grupo de soldados nazistas, e tomaram a refeição, depois o oficial nazista pegou a minha irmã, que tinha uns três, quatro anos, e abraçou ela, deu um chocolate para ela, e o oficial nazista perguntou a minha irmã, vem cá, você já viu aqui homens com roupa diferente? Minha mãe, quando ela ouviu isto, quase desmaia. Preocupadíssima. Minha irmã, minha irmãzinha, vendo minha mãe quase desmaiando, ela disse que não. Então, a gente vivia muito no medo, né? Por causa disto. E sobrevivemos. Bem, esse período deve ter marcado muito, e como o senhor já colocou aqui, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, sem experiência de Deus, é difícil passar por um momento desse, né, padre? É verdade, sim, é verdade, né? E esta presença de Deus, a gente respirava em casa, sobretudo através da mãe, né? Uma coisa muito bonita, muito bonita. Depois da guerra, na Itália, uns anos depois, começou um grande boom, né? O boom econômico, né? E a preocupação daquele tempo era os estudos, né? Porque a Itália totalmente destruída, tudo isso. Eu me lembro que meus pais, minha mãe, com muito sacrifício, botou minha irmã, mas minha irmã também para a escola, né? Escola superior, né? Ensino médio. E meu irmão, depois, em certo momento, ele entrou na faculdade, né? E eu um pouquinho mais atrás dele. E eu queria mais. Meu irmão me dizia, tu também entra na universidade, depois vamos trabalhar juntos, coisa assim, né? Mas eu sentia lá um desejo dentro de mim de gastar a vida em um modo um pouco diferente. Este desejo de doação, tudo isso, né? Eu sei que era paz, eu entrei no seminário. Mas ainda não decidido. O senhor tinha quantos anos nesse período? Quinze anos. Quinze anos. E a tua família, apoiava, concordava? É, a essa altura meu pai já estava falecido. Perdi o pai quando eu tinha onze anos. E a mãe, a mãe era muito boa, ela apoiava. Mas eu entrei, assim, ainda em busca. Com dúvidas, né? Com dúvidas, sim, sim. Eu acho que a decisão chegou aos vinte anos, mais ou menos. Quando estava para iniciar o curso de teologia. E aí, sim, ficou mais claro na minha vida. Mas, eu acho, falando de vida consagrada, o momento mais marcante foi aos vinte e dois anos. Eu estava cursando o segundo ano de teologia, no seminário. 1962, que foi também o ano da abertura do concílio Vaticano II. E, houve um fato que marcou a minha vida. Estavam chegando na Itália para o concílio, bispos de todo mundo, do mundo inteiro, da África, coisa assim, né? Da América Latina, da Ásia. Então, chegavam muitos convites para estes bispos visitarem os dioceses. Então, João XXIII, este grande vovó, né? Ele deu esta sugestão. Vamos dar uma folga aos bispos? E vamos convidar alguns seminaristas para vir ver de perto o concílio. E o meu seminário me escolheu a representar. O senhor era padre diocesano? Diocesano. Diocesano. Seminário diocesano. Então, final, outubro de 1962, eu fui a Roma. Exatamente lá na Basílica de São Pedro, né? Por três, quatro dias, vimos um pouco o movimento do concílio. Uma coisa incrível, né? E, uma manhã inteira, veio nos visitar João XXIII. E ele falou para nós, era o vovó que falava para os netos, né? Meus filhos, vejam o concílio, a primavera da igreja. Vocês vão ser padres do concílio. E nós estávamos todos eletrizados, né? E, um certo momento, ele disse assim. Meus filhos, escutem a voz do Papa. Eu penso que vocês se tornem padres, mas colocando-se à disposição do mundo inteiro. Não tenha medo. Eram ainda as primeiríssimas experiências de padres diocesanos em missão fora da Itália, além fronteiras. E, ganhei até um abraço de João XXIII, né? São João XXIII. Todo mundo apertando ele. Ele, eu também ganhei um abraço dele, me olhou, me liga, me disse, seja um padre missionário. Eu saí da Basílica de São Pedro, decidido. Um dia, eu vou ser padre missionário diocesano. Isso aconteceu em 1967. Naquela época, o Papa, me lembro, ele estava cercado por alguns bispos latino-americanos. E, o Papa olhou para os bispos, perguntando a eles, vocês estão precisando de padres? E, naquela época, quase não tinha padre por aqui. Estamos, estamos. Então, o Papa, olhando para nós, dizia, tenham dó destes bispos. Seminaristas, vão. Então, eu me ofereci como voluntário. E, tem uma equipe lá, começaram dentro dos bispos italianos, para destinar. E, me destinaram ao Brasil. Mas, nessa época, o senhor não era padre ainda, era seminarista. Ou, já estava ordenado? Eu já estava ordenado. Já estava ordenado. Sim, 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 já ordenado. Eu fui ordenado presbítero em 64. E, o meu bispo permitiu que eu viajasse em 67. Três anos depois. Peguei o navio. Quantos meses para chegar aqui? Não, era... Eu me lembro que inauguramos um dos navios mais velozes da época. Não é? E, mais, dez, onze dias. Ah, então, o senhor foi privilegiado diante de outros. Sim, sim, sim. E, outros. E, me destinaram a Bahia. Bahia, né? Vitória da Conquista, no sertão. E, foi um começo muito bom. Tivemos a sorte de ser acolhidos por um bispo muito bom, muito humano, muito próximo. Ele, antes de nós chegarmos lá, ele tinha mandado uma carta, dizendo, vocês irão trabalhar neste lugar, né? Que era o interior, sertão. Chegando lá, o bispo depois mudou de ideia, né? De projeto. Ele disse assim, não. Eu vou ser o párroco da catedral e vocês dois vão ser... Era eu e outro. Vão ser meus coadjuntores. Esta cidade que se encontrava na Rio Bahia, né? Vitória da Conquista, estava crescendo muito, né? Na época, tinha quase 60 mil habitantes. Hoje, tem 400 mil, né? Então, mas lá, a gente andou muito também pelo sertão e... E começamos o nosso trabalho, que foi um trabalho de comunidades. Interessante, naquela época, não se falava de quase nada de sebes, de comunidades, né? Tinha somente pontos de missa, onde os padres iam... Trabalho forte era missa. Missa. Sacramentos. Sacramentos. E nós começamos um novo trabalho, né? Outro detalhe. Em 1967, antes de viajar em missão, fomos recebidos em Roma pelo Papa Paulo VI. Éramos uns 15 padres da Itália, destinados a vários países da América Latina. Então, quando ele soube que em Roma havia um grupo que estava se preparando, ele quis nos encontrar. Fomos recebidos no estúdio dele, e ele acabava de publicar aquela famosa carta encíclica, Progresso dos Povos, Populorum Progressi. Ele nos deu um exemplar a cada um de nós, autografado por ele. E ele nos deu três recomendações, que eu nunca mais esqueci. Primeira recomendação. Sejam discípulos e testemunhos de Jesus Cristo. Segundo. Fiquem sempre ao lado dos mais pobres. Terceiro. Ajudem a própria diocese, com a que vocês irão trabalhar, a pôr em prática o Conselho Vaticano II. E estes três, três conselhos que nos deu, orientaram a minha vida. Até hoje. Assim. Na Bahia, o que marcou muito o senhor quando chegou lá? Porque é uma realidade, sair da Itália, vir do Brasil, outra cultura, outra dimensão de fé, que eu queria dizer totalmente diferente, né? A piedade, toda essa realidade. Mas o que marcou muito o seu ministério sacerdotal na Bahia? Bom, Bahia, também no Brasil, é especial. Cultura afro, cultura sertaneja. Me tocou muito a profunda religiosidade que havia no meio do povo. A acolhida, a simpatia. Isso me marcou muito. Agora, marcou muito a minha vida naquela época, né? O Brasil mudou, mas naquela época havia muitos problemas concretos, né? E eu, como padre, queria servir ao povo desde o evangelho, né? Eu me lembro que andava pelos bairros e com o meu português muito fraco, né? Eu perguntava, como é que eu posso ser útil? Eu quero ajudar, me ajudem. Me ajudem vocês a ser padre, né? Eu me lembro que nos bairros mais pobres, saiu da boca do povo esta palavra sagrada, comunidade. Padre, queremos viver em comunidade. Quase não havia livro naquela época que se falava disso. Havia, na época, um projeto pastoral de emergência da Igreja do Brasil, né? Um plano de pastoral de emergência, que começava a falar disto, né? Das celebrações sem a missa, sem o padre, culto, né? E nós começamos esse trabalho de comunidades. Em 10, 11 anos, na época que eu fiquei lá, 200 comunidades. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena interrupção para o nosso bloco, para justamente no bloco seguinte podermos falar, então, um pouquinho desse trabalho dessas 200 comunidades. Então, fica conosco, estamos aqui com o padre Moscone, na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré, você está comigo, o padre Acácio, missionário da Providência Santíssima, que trabalha aqui na Arquidiocese de Belém. E hoje nós estamos conhecendo aqui, né, o padre Moscone, ele que é um padre italiano, que, fruto do concílio, né, do apelo do Papa, né, João XXIII, e segue a coragem de ser missionário aqui na América. Depois também, bonito, o segundo encontro que ele tem com o Papa, né, Paulo VI, na qual dá os seus três conselhos, né, para bom trabalho missionário, né, e vem, então, em primeiro momento, aqui no Brasil, trabalhando na Diocese de Vitória da Conquista, na Bahia, e ali, e não o encontro do povo, né, como o nosso querido Papa Francisco pede, era o encontro do povo, ele faz essa mesma experiência, escuta da própria boca do povo a importância, né, das comunidades. E justamente era disso que o padre Moscone falava para nós no finalzinho do bloco anterior, na qual dizia, né, que no seu início de trabalho, então, se formou-se 200 comunidades. O que que seriam essas comunidades? O que que era o trabalho que era feito com elas? Pois é, o povo sentia a necessidade de se encontrar, de partilhar a própria vida. Eu me lembro, por exemplo, de uma frase que várias pessoas daquele tempo diziam, a nossa riqueza, a nossa força de nós pobres é a comunidade. É o nosso banco, vamos dizer, né, é a nossa riqueza. Então, a gente começou a trabalhar, falando dos problemas juntos, e enfrentar os problemas juntos, eu me lembro que encaminhamos, foram nascendo as comunidades, o analfabetismo era muito alto naquela época, e fomos criando escolas de alfabetização. Tinha algo, na época, o programa do governo, o Fundo Rural, tinha a escola, né, a escola de alfabetização. Nós começamos seguindo um método educativo que fazia referência a um grande pedagogo brasileiro, né, que se chamava Paulo Freire. Nós nos inspiramos muito a ele, e para despertar também a consciência, uma consciência crítica sobre a realidade social daquela época, tudo isso, né, cultural, tudo isso. E as comunidades foram crescendo. Interessante notar, né, que eu ia em outros lugares, começamos com celebrar as missas, tudo isso, né, mas eu sempre levava pessoas de outras comunidades que estavam surgindo. E eu dizia, né, vocês podem falar para o povo o que estavam achando desse trabalho. Era povo contando para o povo esse trabalho de comunidades. Era testemunho, né, e claro que a gente fora, fomos aprofundando cursos de formação, mini-encontros, assim, nas comunidades vizinhas, e o trabalho foi crescendo, crescendo. Tivemos também, na época, um programa rádio, né. É impressionante como esse programa rádio marcava a vida do povo, tinha camponeses que iam para o trabalho e levavam o radinho, né. O que que eram trabalhados nesses programas? Nesses programas a gente procurava sempre ligar evangelho e vida. Fé e vida. A vida de comunidade, a palavra de Deus na comunidade, e também os problemas concretos, né, problemas sociais, problemas da terra, problemas de coisas erradas que aconteciam. Era uma evangelização e, ao mesmo tempo, também uma conscientização da realidade. Exato, porque, na opinião da gente, não se podem separar essas duas palavras, né. Onde há evangelização, há também conscientização. E esse programa rádio estava tendo uma difusão muito grande. Infelizmente, em 78, né, esse programa foi fechado. Por ordens superiores, né. Mas não da igreja, né. Da... Do governo. É, da questão política, né. E o povo ficou muito triste, muito revoltado, muito indignado, né. Mas nós tínhamos também um boletim das comunidades. O título era O Animador. E a gente multiplicava, a gente imprimia tudo isso. E também isso ajudou muito a formar esta consciência. Em 1978, no final, né, eu recebi a ordem do meu bispo da Itália, de voltar à Itália. Até então, todo esse período em vitória da conquista na Bahia. E quando eu recebi esta ordem, eu fiquei muito, muito triste, né. Eu queria continuar, eu queria aprofundar mais esse trabalho de comunidades, que era maravilhoso, né. Que era uma novidade. Era novidade. Não se acontecia isso na Europa, em outro lugar do mundo, o senhor já tinha ouvido falar. Eu vou dizer mais, não é. Foi uma das primeiras experiências de comunidades que iniciamos no Brasil. Em 1976, eu fiz um curso de nove meses, organizado pelo CELAM. Foi na Colômbia, em Medellín. E a nossa experiência, éramos sempre, sempre entre padres e religiosos e alguns leigos, participando deste curso. Era uma das primeiríssimas experiências. Até pediram para a gente escrever um texto, né, para se espalhar tudo isso, né. Então, foi uma benção, né. Uma benção, né. Pois é, então eu voltei à Itália, final de 78. E 79, me dediquei aos estudos. Tu estudou o quê? Sempre melhorando estudos bíblicos, na área bíblica. Mas essa pergunta me faz lembrar outra coisa. Quando eu fui pedir ao bispo para ir em missão, o meu bispo tinha outro projeto. Não, não. Tu fica aqui, terminou o concílio. Eu quero que você continue os estudos em Roma, no bíblico de Roma, bíblia, estamos precisando, tudo isso, né. E para mim foi uma tentação muito grande. Porque o estudo sempre foi uma grande paixão para mim. Mas ele me disse, o bispo, olha, tu pensa uns meses, depois volta. Vamos ver. E eu pensei muito. Fiquei pensando no meu futuro. E se eu for estudar agora em Roma, que é coisa bonita, eu pensei, adeus missão. E a força da missão era mais forte. Então, quando eu fui falar com o bispo de novo, eu disse, senhor bispo, eu agradeço muito deste convite, porque estudo sempre fez parte da minha vida. Mas, o papo pediu missão. E quando eu falei isso para o meu bispo, né, eu ouviu isso, ele disse, parou, me olhou, sorriu, me abraçou e me disse, padre Luiz, vai. E a diocese vai te acompanhar. Foi deste jeito. E assinei o contrato por quatro anos, né, porque naquela época tudo era assim. E aqueles quatro anos são agora 48 anos. Bem, nessa volta para o Brasil, novamente? Sim, em 80. Aí o senhor voltou em Vitória mesmo? Não, não, porque havia outra equipe que estava começando também, ou seja, aqui no Pará, e me disseram, tu vai ao Pará, Paragominas. Então, eu trabalhei três anos em Paragominas. Éramos uma equipe. E qual a tua experiência de igreja em Paragominas? O que o senhor encontrou? O que o senhor fala de lá? Também, né, outra experiência para nós aqui, o tamanho, a extensão, a paróquia grande, mais de 20 mil quilômetros quadrados. E continuamos o trabalho de comunidades. Seguindo o modelo da Bahia. Da Bahia, mas fazendo as devidas adaptações. Aqui era muito mais forte, problema de terra, conflito de terra, tudo isso. Então, a gente trabalhou muito neste trabalho de comunidade. Que é um trabalho bonito, bonito. E pegou pelos rios, tudo isso, né? E foi um trabalho bonito. Éramos lá dois, três padres. Eu tive a sorte também de trabalhar sempre, sempre em equipe. Equipe de padres. Isso foi uma grande graça, né? De novo recebo a ordem 83 de voltar para a Itália. Eu estava me conformando e foi quando eu recebi um telefonema que mudou a minha vida. Quem me chamava no telefone era o bispo presidente do Regional Norte 2. Na época era o bispo de Abaitituba, né? Do Angelo Frosi. E ele me fez um convite para vir trabalhar no IPA. Eu disse, olha, eu estou disponível. Se posso servir, estou disponível. Mas eu tenho esta ordem, né? Este telefonema foi uns quatro meses antes. E o bispo lá, italiano, do Angelo Frosi, não, eu vou entrar em contato com o teu bispo. Ele escreveu em nome dos bispos daqui. Então, o bispo de lá da Itália cedeu. Tudo bem, pode ficar mais um pouco. Até hoje. E aí comecei... Em 83, eu me transferi para Belém, fazendo parte da equipe do IPA. Padre, e o que é o IPA, para quem está escutando pela primeira vez? O IPA é um instituto de pastoral regional. É um organismo a serviço da Conferência Episcopal Norte 2. Com essa tarefa, formação. Formação de lideranças de comunidades. Formação de militantes cristianos. Formação também... Reciclagens para a vida religiosa, para padres, tudo isso. Então, eu andando por todo o Pará. Orientando o curso de formação, sobretudo, para líderes de comunidade. E aqui, já na época, aqui no Pará, havia um trabalho muito bonito de comunidade. E a gente entrou, de cheio. Centenas, centenas de cursos. Uma experiência linda. Éramos uma equipe muito unida. Os meus colegas eram muito capacitados. E a gente trabalhou. E foi durante este período, lá, 89, que apareceu pela primeira vez na minha vida, esta palavra, essas palavras mágicas. Santas missões. 89. E a gente... Eu senti um pouco este chamado, né? Porque as comunidades estavam um pouco fraquinhas. Na época, estavam chegando bastante grupos pentecostais. E algumas pessoas indo para estes grupos pentecostais. E as comunidades um pouquinho frias, assim, né? Então, isso fez pensar muito a gente. Mas, se eu falar dessa comunidade fria, seria uma comunidade sem vidas, sem expectativa de crescimento, seria isso? Bom, a gente trabalhava muito a questão social, né? E todas aquelas coisas que se queria alcançar, não se alcançava. Algumas pessoas desanimavam. E, graças a Deus, a gente sempre teve um cuidado da parte religiosa, não é? Mas, mesmo assim, acontecia um pouquinho esta falta profunda, não é? De convicção, de fé mesmo, não é? A gente chama de mística, não é? Estava desejando um pouco. Estava faltando, não é? Então, nós insistimos mais nisto. E trabalho de missão. Eu acho que, para curar, a saída é a missão. E agora vejo o Papa Francisco, o faraísmo, com muita insistência, não é? Uma paróquia, uma diocese, fica boa, se cura de tantas coisas erradas, quando for missionário. Esse é o trabalho. Começamos, então, não sei se interessa este assunto, não é? Claro, sem dúvida nenhuma. Da Santa Missão Popular, em 89. Começamos a falar, cozinhar, esta ideia, não é? Eu sei que no começo eram gargalhadas, não é? Isso não é para nós, não é? Eu falava isso muito com lideranças das comunidades, das SEBs, não é? Eu falava também com colegas, padres, uns me diziam, não, Luiz, não, isso aqui já tem congregação para isto, já tem redentorista. E disse, Deus me livre de fazer a concorrência. Muito respeito, Ave Maria, não é? E outros diziam, é, agora você também vai te apelegar, vai abandonar as comunidades, tudo isso, não é? Não, não, estamos conversando com lideranças das comunidades. Bom, nós precisávamos fazer uma experiência. E esta aconteceu em 91, 1991, na paróquia de Xinguara, sul do Pará. O bispo era redentorista. Os dois padres que trabalhavam nesta paróquia grande, sabiam que nós estávamos procurando uma paróquia, que então eles nos chamaram e disseram assim, olha, passaram aqui dois garimpeiros maranhenses. Eles acharam bastante ouro, fizeram uma promessa, passaram aqui e pagaram uma promessa, doando-a gramas de ouro. Aí os dois padres dizendo para mim, nós temos estas gramas de ouro à disposição das missões que vocês querem, estão pensando em organizar. Então, foi o seguinte, nós vamos deixar curioso o povo saber o que aconteceu, né? E nós vamos para um breve intervalo, e nós vamos ver esse bonito trabalho, que é das tantas missões populares, que o padre Moscone ajuda a organizar de maneira tão bela. O programa Vida Aconsegada aqui na TV Nazaré é comigo, o padre Acácio, na qual estamos conhecendo aqui o padre Moscone, ele que dá o seu testemunho missionário, o bar italiano, que tem mais vida aqui no Brasil, né? Trabalhando aqui na própria Itália. E colocado suas experiências na Bahia, de comunidade, depois do retorno para a Itália, e novamente voltando, e justamente aqui no Brasil, no estado do Pará. e depois de trabalhar nos interiores, chega então aqui na capital, pelo IMPAR, e cento de oitenta e nove, ano de oitenta e nove, provocado por duas palavrinhas, né? Santas Missões. Aí começa a fazer todo um trabalho de dinamização, para que isso pudesse acontecer, dentro do seu sonho, dentro da sua proposta como igreja, e ouvindo o apelo da igreja. E no finalzinho do bloco anterior, ele falava que dois anos depois, em noventa e um, né? Um bispo do interior do Pará, né? Convida para, então, pela primeira experiência dessas missões, partindo de uma doação de dois garimpeiros, que deixaram disponíveis ali, né? Uma porcentagem de ouro para esse trabalho. Bom, deixamos a curiosidade no povo. O que aconteceu? Aí, a gente se animou, né? A gente tinha preparado uma apostila, tudo o que eu sabia sobre missão, né? Sobretudo a semana missionária, tudo isso. Então, nós dissemos assim, vamos fazer uma experiência. Se der certo, bem. Se não der certo, também não tem problema. E o problema é que deu certo. Tão certo que o povo me lembra, terminada esta semana inesquecível, né? Me procurando, Padre Luiz, eu quero continuar com o missionário, falar lá com o bispo, falar lá com os padres. Padre, eu quero, eu quero. Só um detalhe. Nós falamos das santas missões, mas o que foi? O senhor levou leigos, levou padres, levou irmãs, o que foi? Então, eu fui lá, Xinguara, duas vezes, né? E pedi lá aos dois padres, quem gostaria de ajudar como missionário? Porque uma intuição, logo no início, foi esta. Que os missionários viriam do meio do povo. E que nós chamaríamos santas missões populares. Então, populares também por esse motivo. Então, eu fui lá, uma centena de pessoas apareceram. E fizemos o nosso primeiro encontro, né? Treinamento, aprendendo, né? E muita oração também. Eu sei que passamos uma vigia de oração, que varou a noite, rezando. E esta centena de pessoas decidiram. Eu quero. Eram próprios paroquianos de lá. Gente das comunidades. Certo. Gente das comunidades. Então, como eu disse, né? A coisa deu tão certo que eu continuando no IPAR, né? Porém, precisamos de outras experiências. Aí, no ano seguinte, fomos lá, para lá de Santarema, um padre lá, um padre Fernando, alemão, né? Nos convidou. E pagou a passagem dos missionários. Então, fomos lá, uns 50. De novo lá, experiência fantástica. E fui antes, duas vezes, preparando tudo isso. E a coisa foi crescendo. Depois, Transamazônica. Então, veio lá, em 93, 94, eu tomei a decisão. Eu vou acompanhar esta experiência. Vou sair do IPAR, com muita dor, né? Mas, eu tenho que privilegiar. E foi o que fiz. Em 95, publicamos a primeira edição deste livro, chamado Santos Missões Populares. E, está aqui, né? Isso. O senhor pode ir falando aqui, quando vou enquadrar, para ver o livro. A primeira edição, a capa era um pouco diferente. Essa aqui é a 34ª edição. É interessante, que em poucos meses, a primeira edição foi rápida. Isso foi em 95. Naquele mesmo ano, houve, em Belo Horizonte, o Congresso Missionário Latino-Americano. Em Belo Horizonte. E, a CNBB, já estava sem medo desse trabalho, me convidaram, para fazer um seminário lá, neste Congresso. 400 pessoas, estiveram neste seminário, né? Santos Missões Populares, para um padre diocesano, porque sempre, um padre religioso. Missões religiosas, né? Religiosas. Sobretudo, redentoristas. Eu sempre mantive, muito bom contato, também capuchinhos, assim, né? Bom, então a coisa foi crescendo, foi se espalhando. No Pará, depois também foram do Pará, mas sempre aqui, né? Tocantins, Maranhão, coisa assim. E vem 2007. 2007 foi a parecida. Aí a parecida, que foi que aconteceu? Na época, nós já tínhamos publicado outro livro, que não está aqui, né? Dar um sentido à verdadeira vida, o maior desafio do ser humano. Me esqueci de trazer. Também foi um sucesso. Então, 2007, três meses antes de a parecida, eu recebo um convite do Celan. Você está convidado, vir aqui a Bogotá, dia tal, né? Assunto, sugestões para a conferência de a parecida. Eu estranhei quando recebi este e-mail, comigo, né? Até eu liguei para a CNBB dizendo, olha, eu recebi esta coisa aqui. Foi enganado, né? É. E lá me disseram, não, 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 é você que vai. Mas por qual motivo? São transmissões populares. Então, lá fomos lá, eram umas 20 pessoas. Interessante, né? E cada um colocou aquilo que achava mais importante para a parecida. E muita coisa boa que saiu para a parecida, a gente vinha falando, né? E depois me convidaram a dar cursos de misiologia em Bogotá, no Instituto de Teologia Pastoral, 2007, 2008. Em 2008, o Celan me convidou a dar um curso para bispos latino-americanos em Panamá. Então, a coisa foi crescendo, não é? E daí, depois, vieram convites em alguns países da América Latina, sobretudo da Guatemala. 2009, eu fui lá a Guatemala, visitei quase todas as dioceses, e no final, cinco dioceses disseram, nós queremos viver a missão continental através das santas missões populares. todos os anos eu passei lá, um mês, coisa linda. Hoje, são 100 mil missionários leigos naquelas cinco dioceses. É coisa incrível o que está acontecendo lá. Pois é, esse é o trabalho, apareceram outros livros, tem aqui... A Vida e Missão? A Vida e Missão. São livros que surgiram ao longo da caminhada. E este livro foi... Saiu faz quase dois anos, e vai sair agora a oitava edição. Neste livro, já foram publicados 30 mil exemplares na Vida e Missão. Em português, em espanhol. Jesus Cristo, Evangelho, outro livro também. E depois, publicamos comentários aos evangelhos de Mateus, esse aqui, de Marcos, de Lucas, e foram publicados pela Loyola e alguns também pelas Paulinas. Agora, nós formamos uma editora. tudo em volta é luz dessas Santas Missões. Santas Missões Populares. Seriam os livros que seriam barros de informação para que ajudassem os leigos a desenvolverem. Exato, como nós chamamos o kit da missão. Sim. E é impressionante também, agora, nós que publicamos por vários motivos, mas com muito carinho, seja pelas Paulinas, que pela Loyola. foi uma necessidade também de recursos, tudo isso. E a coisa se espaiou, se espaiou, e eu estou nessa. Eu quero dizer que aqui no Brasil nós estamos dando mais preferência a quanto é uma diocese que pede. E já são quase uma centena de dioceses. Inclusive, minha comunidade trabalha na diocese de Cáceres também, e quando eu vou lá em Cáceres, o meu irmão que agora hoje trabalha aqui na Ilha de Breves, no Marajó, o padre Roberto, ah, vem mostrar um livro para o senhor aqui, uma novidade de missão aqui no Arquioleiro. Dei risar com ele, ele é da minha Arquiocese, é o padre Moscone. Exato. Vai se expandindo, Vai se expandindo. Vai se expandindo. Este ano estive também no Equador, no Peru, além de Guatemala, de Umpúlio também, Honduras. E também não podemos deixar de mencionar que o projeto nosso, Belenga de Missão, tem também luz e reflexo do seu trabalho aqui, sem dúvida nenhuma, não com o nome de Santas Missões Populares, mas justamente com a experiência também sua missionária, como também de outros missionários. Agora, sábado passado, Monsenor Possidoni me convidou para fazer um aprofundamento com vários missionários do projeto Igreja de Berene Missão. Foi muito bom. O que é que eu vejo é uma grande riqueza para o Moscone, porque quando a gente fala justamente, o senhor dizia isso dentro do programa de missão, naturalmente a gente já pensa em religiosos, pensamos em sacerdotes, em irmãs, seminaristas que vão em missão. hoje, a gente poder falar de Santas Missões já se abrange muito mais, hoje já se atinge as novas comunidades que vão também, consagrados e consagradas e aqui os leigos, isso aqui é uma riqueza muito grande, eu tenho uma experiência já de quatro anos consecutivos na minha paróquia de ter Santas Missões, por também ser missionário, mas também de trazer essa riqueza, não ter somente padre e irmãs, mas ter os leigos, e aqui é um trabalho bonito que vira e mexe e vem com um paroquiano meu, padre recebeu uma carta de tal paróquia do interior do Pará convidando para Santas Missões, o senhor deixou ir, então aqui é bonito você ver esse desejo do povo de estar assumindo, de estar indo para fora, e é uma coisa que eu percebi, às vezes a pessoa tem dificuldade de evangelizar na sua terra, mas quando é para fora ela se sente com esse espírito de motivação, de obrigação. É um crescimento grande, eu quero aproveitar para parabenizar as milhares, as milhares de missionários, nós ajudamos na formação nesses anos todos cerca de 400 mil leigos missionários, e muitos continuam, eu sei por exemplo de gente do interior morava numa cidade, mudou para outra cidade, para outro interior, era missionário, e foi passando, foi fundando comunidade, coisas assim, sei que ninguém sabe, saiba disso. São os missionários que eu diria que ficam desconhecidos, né? É, pois é, esse trabalho que vai ser até o fim da minha vida, onde não sei. Atualmente, o senhor se dedica só para Santas Missões, atualmente? É isso que toma todo o meu tempo. Certo. Padre, que experiência que o senhor pode recordar de testemunho, uma experiência, né? Fruto dessas Santas Missões, que o senhor tenha uma gratidão a Deus. Porque tem situações que, várias situações marcam o nosso ministério, né? Mas dessas Santas Missões, eu digo um fato, uma história que marcou muito o senhor. É, são tantas as histórias, né? Mas, eu lembro de algum missionário leigo, falando muito entre nós, como chama de pureza, e, e, estes leigos dizendo para mim, Padre Luiz, esse trabalho tem futuro. Está enraizado na nossa vida. Nós não podemos desanimar. É, outra coisa, eu tive sorte, por exemplo, na década de 80, fui, foi em alguns países do Centro-América, né? É, vivi lá situações muito duras, muito difíceis, do ponto de vista político, que era lá, tudo isso. eu fui descobrindo que missão cura. Eu já, por exemplo, temos missionários, assim, não conhecia, ia no lugar, orientar o retiro, me abraçava esta pessoa, me agradecia, e quase emocionada, me dizia, Padre Luiz, se eu estou vivo, é por causa da Santa Missa. Até alguma pessoa tinha decidido o dia do seu suicídio. Eu cheguei a ler aquele livro, dar o sentido da vida, me curou. tantas pessoas, tantas pessoas, por isso, eu creio cada vez mais, para a sociedade, e para a nossa igreja, a saída é a missão. Agora, não qualquer missão. Não qualquer metodologia. Quantas vezes, eu já ouvi muita crítica de missão, ah, missão é só fogo de palha, vem aqui, anima uma semana, depois os missionários vão embora, e acaba. Pois é. Acho que o fruto da Santa Missão é isso, ela é permanente. Eu gostaria de pedir muito, solicitar, se uma pessoa está interessada em conhecer esse trabalho de Santa Missão de Poupada, eu sempre digo, dê uma olhada nesses livros. Por exemplo, o último convite que eu recebi é de Ossê de Jundiaí. São Paulo. São Paulo. Eu disse, tudo bem, mas eu gostaria, ter uma conversa com todos os padres. Já estive lá, em novembro, e o bispo de lá me disse, olha, Luiz, no dia 3 de fevereiro vai ter retiro, uma jornada de espiritualidade para os padres. Eu quero que tu venha. E, então, se houver esta disponibilidade, então vamos deslanchar o processo. e por isso eu vejo que nós padres, posso dizer, ou somos a solução, ou somos a pedra no meio do caminho. É, não é? Então, eu, 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 eu quero confessar a minha vida, não é? Eu me tornei padre em missão. Bem, então com isso eu faço a seguinte pergunta. Já que você está falando de padre, vale a pena ser sacerdote? Vale a pena se consagrar a Deus? Com toda esta experiência eu digo, vale a pena. Vale a pena de verdade. Agora, padre missionário. Padre missão. A missão dá sentido ao nosso sacerdócio, dá sentido também à nossa opção. vida consagrada ao estilo de Jesus Cristo. Ao estilo de Jesus Cristo. Eu vejo que quando tem esta paixão, esta profundeza, a gente cai, mas levanta e caminha e ressuscita. Por isso, eu quero desejar, né? Saudar todos vocês com esta palavra deste livro. A vida é missão. olha, são coisas novas. Quando se fala de missão, se fala de outros termos. Em outros termos. Eu acho que o ponto de partida para aprofundar a missão é a vida. A vida pede e não pede missão. E a gente descobre que a vida grita por missão. Depois, claro, que a gente vai se abrindo à missão de Jesus. então, meu irmão, minha irmã, a vida é missão. Tua vida é missão. Quer dar o sentido à vida, faça da tua vida uma missão. Bem, a gente agradece então, Padre Mosconi, a sua participação conosco, o seu testemunho, que cada vez mais e mais o Espírito Santo possa ir te tocando para que possa dar luz a essa experiência missionária que o Senhor tem implantado. Não digo nem aqui no Pará, mas na nossa igreja. Deus abençoe toda a sua dedicação. Muito obrigado, amor. Saudações. E assim nós vamos encerrando então mais um programa Vida Consagrada. Vamos invocar então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que dê sobre vós a bênção de Deus Senhor poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.